Oi pessoal, aqui na segunda estrecha com mais um vlog de viagem pra vocês. Então, gente, eu tô aqui, né, ainda em Paris, e, gente, eu vou agora num lugar típico aqui da França, gente. E ele é um lugar bem famoso, que vocês vão ver logo, logo, gente. Mas não quer dizer que ele é famoso por ser um monumento, ou por ser um lugar onde várias pessoas vão lá pra visitar, tipo, ou seja, um ponto turístico. Não, gente, é porque, gente, ele é famoso entre os fãs da série Miraculous. Então, vamos ver pra vocês e vocês vão descobrir agora. Vamos lá? Gente, olha o que eu contei aqui. Uma loja típica parisense aqui na rua, gente. Olha que demais! E aí, gente, eu quase fui aqui da Marinette, então daqui a pouco a gente vai pra lá. E, gente, olha o que eu encontrei aqui, gente, uma venda aqui na rua, né, tipo brechó, típica parisense. Aqui, ó. Olha, tem esses chapéus, ó. Aqui, ó. Também. Ó, aqui tem cachepão, não, é, esses negocinhos de cabelo, é, bandana, né, olha que legal. Caco. Olha, também tem esse negócio de pele de animal. Ai, parece um monte de gato. Olha esse. Um monte de gato, um monte de raposa. Olha. E é pra colocar no pescoço, tipo um cachecol. Meu Deus. Então, essa é uma vendinha aqui, tipo do parisense. Vai. Vamos lá. Que bom. Que bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Olha, olha, olha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso tem dois bolsters. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha! Olha! O que é isso? 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 Olha! Gente, eu não subi de funiculé. Eu subi de escada. Tem muita coisa para subir, mas vale a pena, gente. Olha que pista linda! Olha! Uau! Isso, dá para ver Paris inteira, quase! Olha isso! Então, vamos agora para a Praça dos Artistas. E, gente, olha onde nós chegamos. A Praça dos Artistas! Né? Olha o que mais! Tem vários artistas pintando, vendendo, várias coisas bem legais. O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Olha, gente! Vamos lá! Olha, gente! Não foto está aqui! Oh! Olha, gente! Gente, tem um artista aqui pintando. Olha ali outros artistas pintando, gente. Fazendo caricatura. É aqui que eles se reúnem. Olha, cada coisa bonita. Gente, é o máximo esse lugar. A mesma praça dos artistas. E aqui, gente, o famoso Lucena. Olha, que demais. Gente, muito linda. Uma vista muito linda, gente. Bem pertinho da torre Eiffel. Então, pra terminar, eu tenho aqui, perto do Rio Lucena e da torre Eiffel, né? Pra terminar esse vlog pra vocês, gente. Né? Com essa vista maravilhosa. Olha, gente. Olha, gente. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma